Eu ganhei a bolsa de 50% do CRQ para fazer um curso de pós-graduação em Engenharia Cosmética no Instituto Racine. Ainda estou cursando e o curso é ótimo, tem uma grande aplicabilidade onde eu trabalho. Acho ótima a iniciativa do CRQ de proporcionar esse tipo de oportunidade para as pessoas da área química.